É gigante a torcida do Cruzeiro, que eu vivi muita coisa, me ajudou, me abraçou, tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Só que, nesse processo meu do vaso de crescimento, de 2010 a 2011, meado de 2011, onde que eu fui pra seleção, tudo tinha a mão do torcedor. O torcedor perturbava o mano, perturbava o mano. O mano ia no programa de não sei quem, é pergunta, tinha... Mano técnico da seleção brasileira. O cara não conseguia nem ler, o cara não conseguia ler de tanto... Por que você não convoca o Dedé? O Dedé, olha o Dedé do Vasco, olha isso aqui, olha aqui. Era assim. Aí o mano foi lá numa entrevista e falou isso. Cara, impressionante. Todo mundo comenta sobre o tal do Dedé. Deu um mês depois, eu fui convocado. Aí cheguei e falei, obrigado. Venceu pelo cansaço. Vendeu, venceu pelo cansaço.